Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, seu canal de física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo? ESPSEX 2012, a gente está resolvendo todos os exercícios da ESPSEX para vocês. Resolução aqui no curso Agora Vai, esse exercício fala sobre impulso, quantidade de movimentos e sistemas isolados, um exercício de grau de dificuldade média. Vamos dar uma olhada? Vamos lá! Gente, ele diz o seguinte, um canhão inicialmente em repouso de massa e 100 kg dispara um projeto de massa de 3 kg com velocidade horizontal de 800 ms por segundo. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é de quanto? Pessoal, isso aqui é a conservação da quantidade de movimentos, certo? Vem aqui comigo. Eu tenho um corpo maior, que eu chamo de canhão. Eu vou ter um canhão aqui, e esse canhão vai disparar um projétil. Certo? O que a gente tem que observar nesse tipo de exercício é como que os dois corpos estavam inicialmente. Inicialmente, a velocidade do canhão era zero, e do projétil também era zero. Certo? Como o sistema está isolado, a gente percebe que, antes e após esse lançamento, a quantidade de movimento total tem que ser zero. De modo, então, que, se o projeto foi lançado para um lado com uma determinada velocidade, o canhão vai para o outro lado com a velocidade X para manter a quantidade de movimento. Senhor, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Eu estou te dizendo o seguinte, meu querido. Presta atenção, mano. Estou falando com você, você não está me ouvindo, brother. Eu falo de novo. Estou te falando, meu querido, que a gente está dizendo que a quantidade de movimento inicial, a quantidade de movimento inicial desse sistema, tem que ser igual à quantidade de movimento final. E como todo o sistema estava em repouso no primeiro momento, quando todo o sistema estava em repouso no primeiro momento, a gente vai dizer, então, que, para este sistema, a gente tem a seguinte relação. Qual que é? Que a quantidade de movimento inicial era zero. Então, a quantidade de movimento inicial desse sistema era zero. Então, a quantidade de movimento final, que é a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil, mais a massa do canhão, vezes a velocidade do canhão, tem que dar zero. Então, vou fazer essa continha aqui comigo. Vem cá. Chega aí. Quanto que vai dar isso aqui, cara? Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Massa do projétil, ele me disse que é 3. A velocidade do projétil, 800. Massa do canhão, 600. Qual a velocidade do canhão para que isso dê zero? Ué! Isso aqui vai dar 2.400. 2.400 é igual a menos 600 Vc. 2.400 dividido por 600 é igual a menos Vc. E Vc vai ser negativo mesmo, porque é uma velocidade de recuo, ele está no sentido oposto. Isso aqui vai dar uma velocidade de recuo para o canhão de 4 metros por segundo. Em módulo, tá? Estou calculando, por isso que eu tirei o sinal. Mas a gente já sabe que é velocidade de recuo, quer dizer que ele está no sentido oposto ao lançamento do projétil. Beleza? Mais um exercício para você. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.